Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e galera, hoje vamos fazer vida do crime aí pro canal, primeiro episódio, te liga não sei, ó o bugadão, primeiro vídeo do canal aí, então, duvida do crime né, então deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha aí galera, pra rapaziada, pra ser top, então só bora, bora que bora. Vamos aqui pegar minha bicicleta mano, vamos pegar minha bicicleta aqui, te liga, te liga na minha bicicleta, aí ó, bora aqui pegar minha bicicleta, bora lá, bora lá pro serviço né mano, bora lá. Não sei porque eu peguei a bicicleta, porque o serviço fica ali ó, aqui fica o serviço ó, não sei porque eu peguei a bicicleta né mano, mas bora lá. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, e tá até ligada a moto aí, deixa ela ligada aí pra mim já. É, tem que trabalhar assim né, aí a nossa bicicleta aí ó, então vamos pegar a moto da empresa. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá pro serviço. Tô meio ruim da garganta, mas bora. Vai fazer a primeira entrega. Tá falando aqui pra mim que a primeira entrega... É na favela, vamos lá na favela então. Tô meio louco. Bora lá, bora lá. Não acelerar esse trem. Ó, quebra-mola. Erro, bora. Ó a contramão. Ai, vou bater. Ô policial, opa seu policial, beleza seu policial. Tranquilo? O outro buzinando pra mim. Eu acho que eu vou ficar esperando... Bora ali na frente ver por obra. Eu não esperava o sinal vermelho né mano. Só bora. Quenta, esquece. Só embala da moto ó. Fica buzinando. Bora, bora, bora. Vamos acelerar aqui. Bora, bora, bora. Bora lá. Primeira entrega na favela, bora. Bora. Eita, já estamos chegando. Vamos frear, vamos frear. Não muito também né. Não podemos frear muito. Espera aí, deixa eu ver. Olha aí. Olha essa mãe da favela. Bora, bora. Olha o carro passando na favela. Ih, estão, estão, estão em luta aí. Tentando tiro. Bora. Essa mãe. Ó, até falaram comigo. Olha a mãe da favela. De quem é essa favela será? Bora, bora. Bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu ver aqui. Tá falando pra entregar aqui pro cachorro quente. Queria ver a favela mano. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar pra nós comprar uma moto. Eu não sei que vai ser depois né. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. É bonita a favela. Deixa eu pegar aqui. Já peguei. Bora entregar pra ele aqui ó. Aí. Entreguei. Entreguei pra ele aí. Agora, bora aqui. Tá pedindo pra entregar numa casa. Gostei da favela aqui hein. Eita. Olha ali. Eita. Bora, bora, bora. Ihuuu. Já ganhamos aqui cinco mil doletos. Eu chamo como doletos. Mais reais. Cinco mil reais já ganhamos aqui. Mais uma entrega. Vamos ver o que nós vamos ganhar. Nós ganhamos com projeta junto né. GPS tá falando pra cá. A favela é gigante aqui. Gostei, gostei da favela. Uma outra coisa né. Ih, é pertinho da favela. Ô, ô, ô polícia. Olha o... Eita polícia. E aí sim hein. Tá falando que é no condomínio. Ih, vamos ganhar mais de dez mil hein. Vambora, vambora. Vamos entregar. Fala que é pertinho. Aqui já cheguei, cheguei. Eu vou entregar aqui pertinho aqui. Bora, 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 bora. Vou entregar bem pertinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Peguei. Bora, bora, bora sair daqui. Ganhamos quantos? Deixa eu ver aqui no... Eita. Ganhamos quinze mil. Aqui é rico hein. Estamos com vinte mil na carteira. Eita. Vinte mil na carteira. Ah, vinte mil é vinte mil. Calma pessoal. Estava só vendo uma coisa ali. Bora. Basta sair daqui. Aí. Já fizemos aí ó. O nosso primeiro. Já deixa tudo na moto pra mim. Eita. 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 Famo na favela. Famo na favela. Vim uma favela. E a motona tá com ó. Vale aí ó. Bora pegar mais ali. Bora pegar mais. Não sair correndo aqui porque... Opa senhor. Tá gostando aí? Tá gostando? Tá gostando? Ih senhor. Seja bem vindo senhor. Ó. A pixaria. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Me deram aqui. Me deram mais. Mais. Duas entregas. Já estamos com vinte mil. Mas que essas duas entregas. Vamo montar com cano. E. Aqui é dinheiro nessa coisa aqui. Ainda bem que eu peguei aqui. Então bora lá. Bora lá entregar mais duas entregas. Aí. Acho que roubaram minha bicicleta. Mas tá bom. Bora lá entregar essas duas entregas. Debrei pra eu comer um churrasquinho. Tchau. 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 Que é isso? Que é isso? Toda o meu celular vriba Eu falo, o que é isso? Negra chegando Quem tá no toque é ele DJ Nescau Negra chegando Quem tá no toque é ele DJ Nescau DJ Nescau DJ Nescau Negra chegando Quem tá no toque é ele DJ Nescau Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Ao sol no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que tá no toque é ele E DJ Nescau 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 Eu tenho certeza, eu tenho certeza Quem tá no toque é ele, bapu bapu bapu